Música Vamos lá, Iago foi campeão na Rocha. Opa, graças a Deus. Conta um pouco a sua história aí, como é que foi o campeonato pra você. Pô, foi um pouco cansativo assim, porque tinha bastante luta e eu quase não dormi hoje. Foi embaçado, mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. O que você achou? O primeiro cinturão que você leva ou já tem outro? Pô, desse evento é o primeiro, né? Primeiro cinturão que eu levo desse evento aqui. Primeira vez que eu luto aqui na Confederação também, bem organizado aí. Graças a Deus deu tudo certo. Gostou? Vai pro Pan? Gostei, vou vir, eu acho que vou vir pro Pan aí, né? Vamos ver o que vai dar aí. Se tiver condição de vir, eu vou vir sim, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E você, Caio, você lutou em qual categoria e faixa? Eu lutei na Azul de Veniuleve e graças a Deus deu tudo certo, né? É um trabalho bem feito pela professor Cícero, vem trabalhando com a gente do projeto. E a gente veio treinando bem pra isso, pra tentar dar o resultado pra equipe nos campeonatos. Graças a Deus deu tudo certo, consegui finalizar na final e é isso aí. Vocês todos eram de São Paulo já ou vieram de fora também? Porque tem a galera de fora que vai participar do projeto do Cícero, né? Então, eu vim de Manaus com oito anos, aí eu morei em São Paulo e comecei a treinar no Cição lá. Até hoje tô lá, graças a Deus, no projeto. Tem o sangue do Jiu-Jitsu de Manaus. É, tem o sangue do Jiu-Jitsu de Manaus aí. E você? Eu sou cearense e tô treinando lá no Cição lá agora. Você tá há quanto tempo já? Eu cheguei no começo desse ano lá. Tenho 17 anos, tenho 17 anos. Tem muita diferença? Muita, muita diferença. Como é que foi essa de decidir largar tudo pra ir pra São Paulo participar do projeto? Ah, sim, né? Era um objetivo meu. Eu queria ir pra onde é o ponte do Jiu-Jitsu, onde exporta mais gente pro mundo pra campeonato grande. E eu tinha esse projeto e tive o apoio da minha família e deu tudo certo. Aí, desde o começo do ano que eu treino lá no Cição, ele sempre vem dando apoio pra gente lutar. E, graças a Deus, nós estamos lá, firme e forte. Falar com o Jonas agora aí. O Jonas foi campeão. O Jonas foi o cara que mais brigou pra vir, né, cara? Foi verdade. Briguei aí pra poder vir. Foi grande a luta, mas Deus é fiel, né? Queria agradecer primeiramente a ele, Jesus Cristo. É, agradecer meu professor Leandro Silva, o Ronaldo Cruz, raspinha. Agradecer o mestre Cícero, que me recebeu de braços abertos lá na academia, me deixou essa temporada aí, velho. Agradecer a High Kick, o João Paulo, personal, treinamento personalizado, a Estamina Kimons e a El Raps. Agradecer a todos aí, né, mano? E gostou do troféu? O que que tá achando? Gostei, adorei o troféu aqui. É um presente muito grande, né? Você vir lá do Ceará pra São Paulo, assim, e aí depois pro Rio pra poder lutar, a aflição é grande, mas Deus é maior. Vocês vieram juntos do Ceará? Não, o Caio veio primeiro. Eu tô passando só uma temporada aqui, mas vou voltar logo. E o Iago não, o Iago já mora um tempo aí. O seu primeiro Mundial que você participa? Não, não, é o segundo. É porque eu participei da CBJJF, fiquei em terceiro lá. Tá crescendo, hein? Quando chegar na Azul também. Deus queira, né? Amém. Quer deixar algum agradecimento? Não, agradecer aí também a minha família e a Deus, que é meu maior patrocínio, velho. Algum agradecimento, Caio? É, eu queria agradecer a Nordeste Faróis e a Fighter House aí também. Você, Iago, quer deixar um agradecimento agora aí? Agradecer aos Kimonos aí, né, que me apoia aí, o Caio. Agradecer também a Academia Corpus, a Sparta Market Esportivo, que dá um apoio também aí. O Thor Suplementos, que me dá uma força nos suplementos também, que precisa pra treinar no dia a dia aí. E é isso aí. E o Cícero, né, que só graças a ele, meus treinos, os irmãos Miao aí, a galera, graças a eles que eu tô aí, né? Sem eles não tem como chegar nas cabeças aí. Isso aí, cara, parabéns pra todos vocês. Bom ter a galera do Cícero aí. Parabéns ao Cícero também por esse grande projeto, cara, que a gente só vê... Deu crescendo, todo mundo procurando. Significa uma coisa boa e tá dando certo, né? Vamos conversar agora aqui com a galera do Cícero Costa. E agora o X-Combat encerra a transmissão ao vivo do Campeonato Mundial de Jeitos Profissional. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuar fazendo agora nos próximos eventos também. Valeu, galera. Boa noite aí. Valeu. Valeu. Valeu.